É que ela tá famosinha na rede social Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Você pode postar foto pelada, postar foto do peitinho, da bunda, do que quiser É que ela tá famosinha na rede social Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Foi na câmera frontal Vai jogar ela no flash, que ela acha legal Que ela se diverte, ela não tem juízo mas é muito gostosa Ela não mede esforços para ficar famosa É que ela tá famosinha na rede social É que ela tá famosinha na rede social Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau É que ela tá famosinha na rede social É que ela tá famosinha na rede social Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Você pode postar foto pelada, postar foto do peitinho, da bunda, do que quiser É que ela tá famosinha na rede social É que ela tá famosinha na rede social Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Ganhou 5 mil curtidas tirando selfie com pau Foi na câmera frontal Vai jogar ela no flash, que ela acha legal Que ela se diverte, ela não tem juízo mas é muito gostosa Ela não mede esforços para ficar famosa Acesse facebook.com barra paulo ponto amorinho oficial